Então, você votou no Bozo e com esses pouco mais de 10 dias já descobriu que é uma merda o governo dele? Então, meu amigo, vem pra resistência com a gente, tá ligado? Aí você vai falar assim, ah não, mas eu detesto o PT, eu odeio o PT. Cara, você tem que entender uma coisa, a resistência é muito maior que o PT. O PT faz parte, uma pequena parte da resistência. Então, precisa se preocupar com isso. Existem diversas pessoas, até mesmo de direita, liberal, que fazem parte da resistência, que é o quê? Você simplesmente olhar algo que é uma merda, que vai te ferrar, vai ferrar o trabalhador, vai ferrar a sociedade, vai ferrar as minorias. E você encontra isso, é simples. Você não precisa ficar se preocupando com isso, de ficar, ah, eu vou fazer parte da esquerda, se eu virar da resistência, eu vou virar parte da esquerda, Ah, eu votei no Bozo, joguei meu voto no lixo. Cara, você jogou seu voto no lixo, eu sinto muito, tá ligado? Porém, nada tá perdido. Porque o Bozo se mostrou altamente influenciável, vi de todas essas mudanças de ideia que ele teve até agora. Então, ainda tem jeito, tá ligado? Se a gente conseguir fazer pressão nele, aí ele pode não dar tanto prejuízo pra nós, trabalhadores aí, proletariados, é nóis. Entendeu? Então você não precisa ser de esquerda pra ser da resistência. É simplesmente olhar e falar assim, mano, ó, essa reforma trabalhista que você quer aprovar é uma bosta. Ó, essa reforma da Previdência que você quer aprovar é uma bosta. É simples. É só você falar que as reformas do Bozo é uma bosta. Simples. Ponto final. Beleza? Tamo aí. Valeu. Até a próxima aí. Hashtag peidei e saiu.